Olá gente, quero fazer um teste com vocês, vamos ver se vai dar certo, eu tenho as minhas panelas, tenho as mais antigas, que são as que eu gosto, não quero jogar fora, não sei se vocês estão vendo aqui, essa gordura que costuma dar, gente, por mais que a gente ter brilho aqui, fica, ou então tem que passar a faca, tem que estar arranhando, eu vou colocar amônia e vou deixar ela de molho, assim como eu fiz, só que no caso aqui eu vou colocar amônia pura, tá? Vou jogar o suficiente para que enche aqui esse local aqui, ó, e nós vamos ver o resultado qual vai ser, certo? Se vai soltar, se vai facilitar para a gente estar limpando, não posso nem dizer a quantidade correta para vocês, porque eu não sei, é um teste que eu estou fazendo, é uma ideia que eu tive, eu estava agora ali, falei assim gente, eu preciso limpar minhas panelas, como eu limpei a grade, acredito eu que vai limpar também, mas aí gente, não é para deixar em ambiente fechado, perto do fogo, tá? Você deixa na sua área de serviço, ou você bota um plástico, cobre, tá? Para você não prejudicar, não vir nenhum animal, uma criança, mexer. Você deixa de molho, no mínimo, eu vou deixar no mínimo, 24 horas, mas eu acho que não seja necessário isso não. Eu acho que não seja necessário isso não, tá? E aí a gente vai ver, então é só amônia, tá vendo aqui? Para dourar, nem é para dourar isso aqui, é descolorante, é isso mesmo, descolorante, tá? Vamos ver como é que vai ficar, se vai dar certo, se não vai dar, porque não adianta a panela tá, né, por fora assim, ó, aqui, tá tudo limpinho, não tem nada, mas ali por dentro a gente sabe que tem alguma coisa que incomoda a gente, é o meu caso, eu tenho panelas novas, mas tem panelas, por exemplo, carne, eu gosto de açaí em a panela mais antiga, dá um sabor, não sei, deve ser coisa de psicológico, mas eu acho que a carne fica mais gostosa, tá? Então vamos esperar o resultado, aí eu mostro a vocês, beijão! Vamos lá, gente, aquela hora eu falei para vocês que a gente faça um teste, né, com amônia, botar um plástico, para ver se a gente conseguia retirar, ó, essa parte aqui, só lembrar, a gente geralmente fica com dificuldade, passa faca, arranha muito e não tem aquela mesma, não tem facilidade para poder tirar, né? Então vamos fazer um teste, a esponja tá aqui, ó, tá seca a minha esponja, eu botei ela aqui agora em cima, tá? Tô com um paninho aqui e também tô com um pedacinho de bombril. Aqui nessa parte, ó, não tava assim, deve ficar assim certamente por causa da amônia, né? Então a gente já viu aqui que não, a questão não é essa. A nossa questão toda é a gordura, vocês estão lembrados, essas gordurinhas aqui e aquela ali. Então se a gente for limpar, ó, gordura, tá gente? Não esquece, não esquece, retirar o excesso de gordura. Vou botar o paninho embaixo, para não ficar fazendo esse barulhinho aí, ó. Sempre fica nessa frestinha assim, a gente passa a faquinha, então eu tô passando só. Ó, aqui tem mais um pouquinho. Até agora, aqui está sendo retirado com a esponja. Vou ver, tem mais um pedacinho aqui. Aqui, não joguei água, não fiz nada. Não tô questionando essa parte, tá gente? Tô questionando somente as gordurinhas que ficam presas nessas frestinhas aqui. Agora nós vamos lá, pra ver o que que vai acontecer. Com a esponja, tá gente? Só com a esponja. Sem usar de violência, sem usar de força. Lógico que a gente não vai ficar também alisando. Agora, gente, olha aqui. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Limpa. Limpa. E aqui eu não coloquei nenhuma gota de sabão. Vou limpar mais um pedaço. Tô limpando mais um pedaço, ó. Limpei aquele. E eu falei pra vocês que eu ia deixar de molho 24 horas. Mas eu não deixei, não. Deixei só 6 horas, gente. Vocês estão vendo que tá limpando? Só com a esponja. Agora, imagina, eu posso colocar um detergente aqui agora. Poderia melhorar mais, aumentar. E aqui, só com a esponja. Não tem bom bril. E está tirando a gordura. Então, gente. Resolve. Eu não vou ficar com vocês aqui... Areando tudo, porque senão... Vai levar um... Um certo tempo. Eu posso até... Fazendo... E... Parando o vídeo toda hora. Até tirar tudo. Pra mim, não tem problema nenhum. Porque eu já vi o resultado. Tô vendo aqui o resultado já. Pouco... Me importa o que falem. Olha... Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. A parte limpa. E a parte... Suja com a gordura. Vou ver se consigo esfregar aqui com a esponja. Pra vocês... Deixei só 6 horas. Um pouquinho de amônia. Como é que realmente... Como é que realmente... Limpa. Então, quem tem dificuldade pra não ficar arranhando a panela. Pra não ficar estragando a panela. Deixa. Deixa. Deixa de molho. Depois só vir. Se quiser usar o bombril. Eu não usei aquela hora, tá? Vem com o bombril. Se achar melhor. Mas com a própria esponja... Eu tirei até melhor. Diria que tirei até melhor do que o bombril. Agora essa parte aqui, ó. Tá? Pra quem perguntar... Ah, limpou uma parte e sujou a outra. Não. É só você vir e esfregar. Tá? Mas o objetivo aqui... Foi atingido. Tá? Limpa mesmo. Eu vou passar uma água aqui agora, rapidamente. Pra que vocês possam ver melhor. Não sei se vocês estão vendo. É isso aqui que eu tô falando. Sobre essa crosta. Eu vou pegar aqui... Uma faquinha minha. Pra que vocês percebam o que eu tô falando. É sobre isso aqui que eu tô falando, ó. Essa sujeirinha aqui que a gente geralmente tira com a faca. A gente colocando amônia... Consegue tirar... Facilmente. Só passar a esponja. Olha lá. Já vai soltando. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Posso dar uma areada aqui boa. Tenho meu detergente aqui caseiro, ó. Posso dar uma boa areada aqui, pra vocês verem. Aparel. Não tem problema nenhum. Mas não é esse o objetivo. E a gente vira aqui, ó. Vou tirar essa parte aqui, ó. Ah, mas vai manchar. Amônia não mancha. Tá? Só pra vocês verem que eu tô fazendo isso aqui. Depois só vir... Movimento circular ou repetitivo. Ou de um lado só, como vocês queiram falar. Sai tranquilamente. Tá? A panela não se estragou, não. Vou enxaguar mais uma vez. Tá aqui, ó. Ilhosa. A mancha. Saiu. E aqui a limpeza, olha. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Limpinho. Então, graças a Deus, mais uma receita... Conquistada. Tá bom? Um beijo bem enorme pra vocês. Tchau. 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 Tchau.